Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH, direto do Rimas Elaboradas E hoje o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, mano Uma rima, um fatality Poucas, mano, é? Bateu, deitou Então vamos que vamos e a gente vai rimar lá pra vocês Muita paciência que vai dar tudo certo Quer receber um salve aqui? Deixa o seu Instagram que a gente manda um salve pra você, beleza? Agora a gente só manda salve pra quem deixar o Instagram Então satisfação, embora divida Já era o maior pra ter certeza que agora eu tô querendo descompensar você Mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a tenta da vida é se a gente tem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai que o rap é engraçado É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô na longordinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão Faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita De escopeta Eu já vi uma bala 2015, môs da treta Mas olha só meu parceiro, eu continuo fazendo meu insane free O Kauan, o Barreto, o Guri, mais um TV Tu vai cá, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no moleque Não tô pure pop Kant é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop No hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima E isso eu trago aqui pros moleque Tava quietinho assistindo Você fazendo freestyle Só que não era isso no vagão No vagão terfighter Vamos fazer live Que legal, não vai se entender Nas grafas da deusa aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu barato, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganhei a grana com o rap Isso tá avançando Campeão da aldeia da hora já assemelha E mais o advagão campeão da linha vermelha 3, 2, 1 Vamos te puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de guardinha Já é, meu mano se me irrita Que o vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Que a mão que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduz Mentira no caso é você Guarda bigode e de pé na cursa Aqui cê sabe esse Dory Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro Que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você confiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Confiei com as palavras do pão Porque pão mesmo Se estou do assim, menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então deixa eu falar que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para brindê Eu estou improvisando E o rosto aparece Duas mãos rezando Se liga, meu irmão Eu estou me cansando Tá ligado Eu nunca vou pôr na rima, meu irmão Quem liga está olhos infeliz Fez duas mãos rezando Ficou com dois nariz Ficou com dois nariz Aê, meu mano Tô de gastando Sou verdadeiro Nem precisar de dar tela De você tiver chegado certo Ok Eu ligado Ei, ei, ei Mano, eu rimo sem picheiro Até porque eu rimo sem brefe Tirei uma foto de uma cratera Pro Johnny era igual uma selfie Era igual uma selfie Sabe ser afaco, meu mano Não desmerece Deixa eu te falar Ficar jogando no nariz Minha cara esquivou Quero que voltar Não quis mostrar Tá ligado Eu vou voltar pra cá Tu tava na obra Tu não é pistaleiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano Eu sou JNMC E vou chegar somando Eu vou tomar até a breja Já que eu sou o peteiro Então a luva Receba Ok, ok Se tu fosse o número de pedreiro Tendo seguro Tu falaria Receba O mais feio do mundo Ela torna o seu mundo A gente vai insistir Vai salvar toda a nação Achei que era caô de Orochi Mas postei a bicha Mas vi que realmente Você é água de falsinha Você é o homem, mano Eu decreto aqui seu final Que Deus abençoe o rolê Você pode crer Vou repetir uma pessoa Olhando até só você Você tá ligado Eu come bife de alvaca Suas rimas do Paraguai Seu mordão é de lado E me põe uma dorochi Isso aqui é um neumônio A água de salsicha vai ferver o que o neurônio A água de salsicha vai ferver o que o neurônio Eu quero mais baixo E me põe um velho Ovo dele tá papado Ei, aí, aí Essa parada Que aqui é papo reto Enquanto eu faço o mundo Você continua a ser discreto Eu perdi pro César Mas tive que chegar lá E lá do Rio Aí você não conseguiu chegar E quem continua quase Você vai me lembrar O que você faz esse negócio E tem mais quatro Quando eu rimo na batida Eu te boto anonimato Por que que na minha frente Tá gaguejando o porrado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado A batalha de beatbox acabou Faz favor, toma no c... Na moral, você também perdeu O que é falar de nacional A batalha de beatbox Olha o lesanto Parecendo um renadado Eu pareço renadado sua menina E você parece o que? Pregando a bíblia e cheirando cocaína Agora a sede já disse Você não entende a parada Você não é bola de polícia Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado? Mas só que você não tem o desenvolvimento Você pode furar todo o espaço do meu prânio Porque eu vomito livre E é mais conhecimento Vai vendo Que é brincade E é mamãe desmerecendo Ele vomita livro não Ele desagrada Porque é contraditório Juga livro pela capa Mas é por fim A capa e o você é uno O incésimo é ruim Então volta pra casa Reto e na caminho Aê Eu ia dar o problema Aê Nem precisa Você não entende a essa Olha só Você não... Então tudo bem Agora eu vou mostrar Que a minha rima leva além Eu sou gordão mesmo Graças a Deus E não é disso que eu preciso Mato você igual Eu mato todos os meus rodízios É vipar César vem pra derrubar Porque o que eu faço é o free Na batalha de MC Faço o rodízio Fazer o free Faz o rodízio Fazer o free Então agora mano Você não vai evoluir Não vai ficar na brisa Nem se acender back Vai embora ou volta Mano Truta Outback Outback Dani O César não é brisa O César é tsunami Cê tá ligado que eu toco na ferida Pra minha apelação Eu conheço um monte de comida Tudo bem É na improvisação É de tsunami Você agora vira o Japão E mostra assim A rima é mais que supersônica Quando eu rimo a bola Tem as placas tectônicas Pode paga Truta Céu retardado Por isso que agora Eu vou amassar Céu O que que tem nisso? Na essência Milhões de pessoas Colocaram um jumento Na presidência Foda-se Eu vou te dar um couro A culpa não é minha Eu vou te dar um couro Você vai morrer Em nome de Jesus Glória a Deus Você é tipo Marina Silva Ninguém se acostuma Tenta, 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 tenta E não faz Nenhuma Vocês só das cria Foda que vocês só ganham Batalha e perderam a chia Assim que te esquisito Eu passo de favela O Pelé O Pelé Marido o Banquela O Pelé Marido o Banquela O Pelé Marido o Banquela Quer que sapeá E não tá comendo O Pelé perdeu o date Que o Johnny tá escondendo Que o Johnny tá escondendo Que isso, caro menino Que isso Vamos seguir Falou Vai ter vários fatalities Vamos pra cima Que é nós que tá Conteúdo e qualidade Todo dia No nosso salve aqui Vou abrir agora Pra gente saber quem é Porque a gente abre aqui na hora Você sabe que O nosso canal é feito de improviso Aqui nunca tem besteira Porque a gente quer fazer Pra você um conteúdo legal Por isso que eu acabei de abrir Já vou mandar um salve aqui Pro Danny Milgrau Like do começo do vídeo É assim que a gente gosta Pra virar uma coisa Logo de praxe Por isso que depois dele Eu vou mandar salve aqui Pro Kaique Hache Cê é louco, mano O maluco até pediu um coração E já foi até dado Eu sei Eu vi ali que tava no print Mas o próximo salve É do Henrique Gamer Play Então satisfação quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Até o próximo É nóis